Fala pra matéria, uma quadrilha formata por 5 criminosos 1, 2, 3, 4, 5, tá ali ó Ei, bota bem a foto do menino de novo aí E aquele último bem ali Aquele lá de calção vermelho, roubaram a bunda dele, hein Levaram a bunda dele, meu filho, levaram sua bunda, hein Os meninos aí do time do Sem Bunda, né É, o cara tá todo incluído, né É incluído Eles estavam realizando arrastão na zona sudeste da capital Eles foram avistados pela ROCAM, pega no pega, pega no pega, pega no pega Durante a fuga eles pegaram Eles também perderam o controle do carro que tinha sido roubado há poucos minutos antes Todos foram presos, bateram o carro, bateram Bateram o carro, deram o trabalho, né Meu Deus do céu, 5 vagabundo, tudo jovem Tudo jovem É um cara desse, ele faz nada, não sei pensar em merda Tony Breck, olho de águia, voa alto, pia e amostra ROCAM, nós estamos na sede da capital Que fica aqui na zona norte E policiais estavam exatamente trabalhando nesta área Quando foram chamados até a zona sudeste Porque lá, cinco elementos Estavam aprontando Tocando o tecô, como a gente diz Na gíria policial Roubando Espancando E ainda fumando Os policiais saíram exatamente em acompanhamento Quando eles observaram a presença da polícia Abriram no oco do mundo E aí não deu outra Teve o confronto E quem tem detalhes desta ação É o subcomandante da ROCAM Capitão Marconi Durante a ronda eles avistaram o veículo Com cinco indivíduos Que estavam em atitude suspeita Ali na zona sudeste Teresina Além das informações que a gente tinha Que um veículo Com vários indivíduos Estavam praticando arrastão E a partir do momento Que a equipe deu voz de parada Esse grupo Não Atendeu essa voz de parada E empreenderam fuga Foi mais uma vez Despertou na equipe A necessidade de abordá-los E depois de um acompanhamento Praticamente em toda a zona sudeste ali Bairro de Seu Alta Ressurreição Eles perderam o controle Bateram no barranco Foi uma oportunidade Que a equipe conseguiu Contê-los E consequentemente Fazer a busca pessoal Foi encontrado então Uma arma de fogo Fogo de fabricação caseira Foi constatado Que aquele veículo Havia sido roubado Momentos anteriores Ao primeiro contato Que a equipe teve E logicamente Após toda essa constatação Eles foram apresentados Na central de flagrantes E todos eles Foram autuados Por roubo E um deles Por porte Além do roubo O porte De arma de fogo A entrevista com o subcomandante Da ROCAM Capitão Marconi Falando aí Desses elementos Na lente E trata Ela da TV Antena 10 Tchau